Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês aqui novamente na nossa casa, transmitindo um pouco de boas energias, de reflexões, de boas intenções, vontades que estão no nosso íntimo. Então para que tudo isso aconteça, que tudo isso comece de uma maneira bem agradável, vamos nos conectando, levando o nosso pensamento a Jesus, levando o nosso pensamento aos nossos benfeitores que sempre estão ao nosso lado, que possamos então neste momento de oração, de entrega, fazermos a nossa prece inicial. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem a porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias, fortalece meu espírito e assim, somente assim, com Teu amor, alicerçando nossa vida, é que poderemos vencer, hoje e sempre. Que assim seja. Nós hoje vamos falar de um tema muito importante também, que é a busca da realidade. Eu tirei o principal teor dessa exposição do livro O Homem Integral. Psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. Esse grande espírito que trouxe para nós grandes informações da nossa atualidade, no que diz respeito à nossa parte psicológica, o que devemos analisar a respeito para podermos fazer essa transformação interior. Essa tão reforma íntima que sempre foi comentada por tantos e tantos tempos na nossa doutrina. Então, que a gente possa analisar alguns fatores que, se olharmos bem, voltando à codificação, já está todo lá. A gente pegar toda aquela passagem das leis morais, que estão no livro dos espíritos, a gente pode encontrar cada parte do que é trazido aqui também. Então, por isso que é importante, sempre que a gente vai fazer, pegar algum livro, mesmo que seja do Divaldo, mesmo que seja de outros autores, vamos voltar no livro dos espíritos, vamos voltar no evangelho, que a gente consegue fazer um intercâmbio muito interessante em relação a isso. Então, vamos lá. Vamos comentando principalmente essa parte, porque nós temos a nossa alma. Só que o que é que acontece que fizermos com ela, com o decorrer de todo o nosso período histórico? Infelizmente, muitas pessoas, quando a gente está na escola, a gente não gosta muito de história, raras as pessoas. Mas é muito importante a gente ter esse conhecimento histórico do que aconteceu. Porque ele conta o que nós fomos. Então, é muito importante a gente estar ligado a isso. Então, esses fatores históricos que foram trazidos conosco, com o decorrer do tempo, principalmente no partir do século XIX, com todo o processo de industrialização, esse pensamento, o pensamento cartesiano, a gente começou a ter uma cisão do corpo e da alma. Então, a gente, por um bom momento, a gente era integrado com essa parte interior nossa. Mas, depois, a racionalização extrema acabou comprometendo essa entrega com o nosso interior. E a gente começou a ter essa cisão. E o que que essa cisão acabou acometendo? Conflitos na personalidade humana. Por quê? Nós temos o nosso histórico na nossa bagagem de encarnações. Nós temos relacionamento com tudo o que acontece ao nosso redor. Então, com esse pensamento racionalizado, nós começamos a voltar para tudo a praticidade, tudo o que ia acontecer. Então, começou a gerar esse conflito. Para onde que eu vou? Eu faço isso ou faço aquilo? Aonde que eu quero ir? Então, se a gente pegar muito bem tudo o que tem acontecido, de maneira geral, de alguns anos, vamos dizer que até séculos para cá, a história vem se repetindo. Porque estamos ainda em extremos. Nós ainda não conseguimos atingir a proximidade de um equilíbrio para conseguir essa nossa caminhada mais tranquila no nosso progresso. Mas isso é ruim? Não. Porque tudo é útil no universo. Tudo o que acontece é útil. Deus não ia trazer essas situações para nós ficarmos, nossa, olha como é que é agora. Essa é a maneira de refletirmos. Então, se por um acaso aquelas guerras, aquelas situações constrangedoras, inquisições, trouxe muitas moléstias, muitas coisas ruins para a nossa alma, para o nosso íntimo, a gente também, que esse excesso de racionalização, esquecendo esse processo interno que precisamos, também é ruim. Porque a gente acaba tendo esse olhar muito mais para o externo, para o que está acontecendo fora de nós, do que dentro de nós mesmos. Então, essa cisão que aconteceu durante todo esse período, ela acabou nos prejudicando e trazendo esses problemas que hoje estamos colhendo. Mas não podemos olhar isso como algo ruim. Isso é uma maneira de nós progredirmos. É uma maneira de olharmos para o que está errado e daí dar um passo para a melhora. Com todo esse processo tecnológico, que veio aceleradamente, essa inteligência que nós viemos obtivendo com o decorrer dos anos, de uma maneira muito rápida, se a gente perceber até a questão, a rapidez com que se criou, se teve a fusão nuclear, é muito mais rápida do que a que a gente faz essa transformação interior. Então, tudo isso que vem acontecendo, toda essa tecnologia que, bem utilizada, vai nos trazer benefícios, mas, ao mesmo tempo, nos deixa perdidos em certas ocasiões. E uma dessas situações muito desagradáveis, que a gente acaba ficando, é a rotina. A rotina, ela é uma ferrugem na nossa serenagem. Mas a gente tem que pensar a rotina, não como a rotina só de eu acordo, faço meu cafezinho, vou para o trabalho, almoço, continuo o trabalho, volto para casa, ligo a TV, e durmo, e aquilo se repete. É uma rotina? Sim. Mas, o que a Joana traz para nós, nesse fabuloso livro, é uma rotina interna nossa. É aquilo que está muito mais profundo, mais arraigado em nós mesmos. Então, nós repetimos as situações, as ações, com a igual intensidade de antigamente. Ah, mas a gente pensa, ah, não, mas hoje mudou, hoje eu não faço. Infelizmente, acabamos trazendo isso. E se repete, porque nós trazemos do nosso inconsciente individual, as nossas encarnações. Por mais que temos esse véu que cobre as informações, para nos permitirmos olhar de uma maneira mais autêntica, hoje, as lembranças acabam acontecendo, de uma forma que seja ligeira ou não. Então, isso vai para nós mostrando aquilo que temos dentro. E quer queira, quer não, nós ainda acabamos por repetir certas situações que nós fazemos e não olhamos para isso. Por quê? Estamos só olhando essa parte externa nossa. Então, essa rotina que temos, ah, mas eu quero trabalhar, depois aposentar e curtir. se nós tivermos esse pensamento, quando chegarmos na aposentadoria, por exemplo, a gente vai entrar num desespero, porque nós alimentamos a rotina nossa diária interna dos nossos pensamentos, que vão promover as nossas atitudes. O que isso é importante? O que isso é interessante? Então, se nós pegarmos o nosso dia a dia, mas dentro dele, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, mantemos pensamentos e ações que vão fugir daquilo que está acontecendo normalmente, aquela praticidade, ah, é assim, assim, é sado, nós vamos ver que estamos saindo da rotina. E a hora que a gente perceber isso, a gente vai estar num estado de tanta disposição, que quando chegarmos em todo esse processo de aposentadoria, de termos nosso descanso, a gente não vai se sentir mal, como se não fosse uma pessoa imprestável, uma pessoa que, ah, e agora o que eu faço da minha vida? Nossa, é tão ruim ficar quieto. já foi falado aqui em várias palestras, o poder nosso do pensamento, que é aquilo que promove. Então, se a gente alimenta esse processo rotineiro dentro de nós, é isso que vamos ter. Mas se nossa mente, ela consegue fazer, nossa, eu estou aqui trabalhando, focado no meu trabalho para fazer o melhor de mim, mas ao mesmo tempo eu quero fazer o melhor pela outra pessoa, estou emitindo uma energia, emitindo um pensamento, fazendo uma oração, naquele intervalinho do trabalho, eu consegui fazer uma oração para uma pessoa, eu consegui mandar uma mensagem benéfica. Esses detalhes, esses detalhes nossos são mágicos e são eles que nos fazem sair da rotina. Então, a rotina é uma ferrugem que, infelizmente, para as nossas engrenagens. e com essa rotina que trazemos, se a gente perceber bem na leitura do livro, todos esses temas que eu vou trazer para vocês, é um desencadeando o outro. Então, não dá para abordar eles como se fossem assim, não, uma pessoa só tem a rotina, outra pessoa só tem a ansiedade, só tem a solidão, a fobia, não. quando a gente parar, porque nós somos um todo bem complexo, uma coisa desencadeia a outra. Então, essa rotina que trazemos dentro de nós, porventura, acaba acarretando em várias ocasiões a própria ansiedade. Então, a ansiedade não deixa de ser uma insegurança emocional. mas aí eu pergunto para vocês, nós podemos ter segurança de tudo o que fazemos? Nós podemos ter segurança que não vamos morrer amanhã? Nós podemos ter segurança que tudo no nosso trabalho, eu vou trabalhar até eu conseguir aposentar no mesmo local? Então, quando a gente para perceber tudo isso à nossa volta, a gente não tem segurança. Só que a gente precisa se segurar a algo. E quando a gente não consegue isso, a ansiedade nos corrói, nos consome. Quantas lives, hoje, a gente vem falando, principalmente no fato da pandemia, que isso gerou mais ansiedade. Quanta ansiedade está sendo gerada nas crianças em questão parte escolar, que foi abordado pela Fabiana semana passada. Então, quantas coisas vão sendo promovidas a partir dessa ansiedade que parece que vai nos guiando. A gente vai se perdendo nela. É como se fosse um domínio. é quase como a gente fosse hipnotizado por ela. A segurança faz parte do nosso processo. Então, quando a gente tem um bom relacionamento, a gente tem um bom trabalho, isso, lógico, vai nos trazer segurança. só que quando a gente analisa que isso traz no Segurança e traz, a gente tem que fazer um desvencilhamento que aquilo não pode ser para sempre. A gente vai viver intensamente aquilo. não. Oi, oi, voltamos. Falha da pilha. Então, quando a gente está nessa situação que não consegue ver que tudo, por mais que aquilo seja bom, mas aquilo não é para sempre. Nós vamos viver encarnados para sempre? Não. A morte é inevitável. Como várias coisas na nossa vida também são inevitáveis. Mas, quando a gente deixa esse pensamento acelerado nos consumir, principalmente por esse excesso de tecnologia e de muitas informações, até converso bastante com a rua em relação a isso, a gente pensa semelhante, quando a gente tem muitas informações, aquilo acaba gerando muita ansiedade, porque, nossa, eu tenho que captar disso, nossa, ele está falando isso, ele está falando isso, eu tenho que saber todas essas informações, calma, aquietamente um pouco, um passo de vez, agora, hoje eu estou assistindo a palestra aqui, depois eu vou dar um tempo, vou fazer as coisas, na hora que eu sentir, eu vou ver um vídeo que eu acho que é necessário para aquele momento, agora eu vou ver uma notícia que eu preciso ver para saber como está o mundo, então, quando a gente acaba se programando, saindo daquela rotina dentro de nós mesmos, então, a gente acaba também sabendo controlar isso, porque quando a gente fica, o popular atirando para tudo quanto é lado, aquilo vai gerando uma ansiedade e que a gente fala, nossa, e agora, o que eu faço? Aquilo vai nos tornando vazios ao mesmo tempo, porque a gente fica pensando e pensando em várias coisas e, nossa, aquilo não vai nos preenchendo, e se aquilo não vai nos preenchendo, a gente vai se desestabilizando, a gente vai perdendo toda a integração da nossa emoção com o nosso corpo, e aquilo cada vez mais vai nos trazendo, nos levando a vários conflitos, que quando a gente vai olhar, aquilo já está um nó gigantesco, então, por isso que é sempre importante fazermos essas reflexões diárias das nossas percepções, daquilo que estamos conduzindo. E com toda essa insegurança, principalmente no que ainda estamos vivendo, por mais que estamos já agora numa fase, vamos dizer, que melhor, mesmo sabendo de tantas vítimas, que isso é muito triste, mas, se a gente percebeu o medo inicial, que foi acarretado com tudo isso, e que aquilo nos paralisou de tal maneira, que muitas pessoas ficaram doentes, não pelo vírus, mas ficaram doentes emocionalmente, então, o medo nos traz pressões psicológicas, e agora? Nossa, eu não posso fazer isso. A violência externa, nossa, eu não posso ir naquele lugar, senão eu vou ser assaltado, ah, eu não posso. Precações são situações, mas esse medo exacerbado que a gente tem dessa pressão, aquilo não pode, nossa, se eu fizer isso, aquilo vai nos consumindo e vai nos amargurando a tal momento que vai levando nós para abismos e acaba acarretando uma depressão. É só isso? Não, não é só o fator medo que pode levar a uma depressão. Várias vezes já comentamos isso, mas essa é um acometimento que cada vez mais cresce, e a gente tem que olhar para isso, nós temos que olhar para nós, para tentar ver o que está levando a isso, quais situações estão fazendo a gente ter esse medo, essa precaução de resguardar-se de tudo, o que está acontecendo conosco? e quando muitas vezes para sair desse medo, nossa, a única coisa que faz para eu parar dessa ansiedade, esse medo que me vem, eu ir para as drogas, eu ir para o alcoolismo, porque usamos de fugas, e não pense que aquele que não usa até do alimento não é uma fuga, ah, eu não bebo, eu não uso drogas, mas uso de outros recursos, mas isso infelizmente é muito triste na nossa sociedade, porque infelizmente por mais que existem as drogas ilícitas que tendem a ser combatidas, mas existe as drogas ilícitas, e que é tratada de tal naturalidade por nós que a gente não vê o estrago que ela faz, ela não vê o estrago que ela faz na própria pessoa inicialmente, quando essa pessoa já está se perdendo, ela não vê o estrago que ela faz na família dela, e com o estrago que faz na família, ela não vê o estrago que faz na sociedade também. Por isso que estamos totalmente conectados uns com os outros, dependentes uns dos outros, porque um funciona a partir do outro. Então, se um está com problema, o outro também vai estar. Aquilo vai ser comprometido. Então, a gente tem que olhar para essa situação das drogas com um olhar muito mais profundo, com uma análise mais criteriosa. Ah, não, mas deixa fazer. Ah, eu faço porque é legal, porque hoje é assim, infelizmente. E não é só hoje. Se a gente, desde a minha geração, da minha adolescência, e até anterior também, nossa, é legal, usa uma droga, ou toma uma cervejinha aqui, 12 anos, 13 anos, nossa, vamos tomar um algo mais forte, como se aquilo fosse algo benéfico. Nossa, agora eu estou, nossa, está vendo o tanto que eu posso? Então, você vê que a sociedade, de maneira geral, trouxe isso para nós, como se fosse algo comum, como se devêssemos fazer isso. e a doença é tão ruim, que quando a gente encontra alguém, que a pessoa fala, eu não bebo, nossa, você é careta. Olha a situação que nós chegamos, careta que não bebe. Então, olha como vamos comprometendo toda a estrutura da sociedade. uma pessoa pode comprometer vários setores. Então, essa fuga, esse medo, nos dissolve, dissolve a organização psíquica do homem. E o medo, cada vez mais recorrente, nos vai levando para a solidão. Nós necessitamos, como eu falei, desse relacionamento humano, de todo esse convívio. só que vivemos nessa sociedade competitiva. Mas quem é bom é aquele que está lá, nossa, está vendo aquele famoso, olha, nossa, quanto dinheiro ele ganha. Mas quantas pessoas dessas que são famosas, que no fundo são solitárias. E qual a ilusão que vamos criando a partir daquele momento que vivimos aquilo nosso, aquele é uma pessoa grandiosa. e não precisa ser só um famoso que canta e um artista em si. Um famoso em várias situações, então, por que não também de cunho religioso? Nossa, olha, está vendo? Aquele cara perfeito, eu queria ser ele. Você vê que nós vamos perdendo a nossa autenticidade, nós vamos perdendo a nossa individualidade, porque nós começamos a nos comparar, queremos ser aquela pessoa e não ser nós mesmos. Olhar aquela pessoa e falar, nossa, olha como ela pessoa falha bem, como ela canta bem, ótimo, mas e o que eu faço de bom também? O que eu sou bom também? Que com certeza é muito, você que está aí também tem muito disso. Então, você vê que a gente vai transferindo isso, ou aquele lá, aquele lá, é ótimo. No final das contas, a gente vai perdendo essa individualidade nossa e a gente vai se sentindo cada vez mais sozinho, sozinho, solitário. E nós vamos evitando de nos descobrir, porque a gente olha para fora e não olha para dentro. Então, esse olhar é importante para nós. Ah, mas eu não quero ver o que tem dentro de mim. Eu não quero ver as coisas que eu penso negativo. Mas isso diz de você, diz de mim. Mas se eu não olho para isso com carinho, como eu vou conseguir encarar as coisas que vêm lá fora? Se eu não tenho carinho por aquela parte negativa que existe em mim, como eu vou olhar a parte negativa que existe no outro? É daí que vêm os vários julgamentos. É daí que vêm os vários apontamentos. Só aquele lá. Então, a gente vai se tornando numa situação que vai só caminhando. Vocês vão percebendo com essas ligações que a gente vai caindo numa situação que se a gente não olhar, vai e vai seguindo. Isso vai se perdendo cada vez mais. E essa solidão, eu não quero nada. Ninguém perde. Começa a ter essa fobia social. Vamos desconfiando de todo mundo. Aquele cara, ele quer passar perna em mim. Ele está sendo meu amigo por interesse. Existe isso? Sim. Sabemos que existe. Só que imagine a gente evitar o contato com o ser humano desconfiando de todos dessa forma. A gente vai criando esse medo, essa proteção, esse casulo, como se a gente fosse inviolável. Só que mais uma vez nós necessitamos desse convívio. E nós necessitamos mostrar quem somos. Se a gente corta esse intercâmbio, não tem troca. A gente acaba vivendo num mundo só nosso. a gente não aprende. Porque o aprendizado ele vem com esse convívio com as outras pessoas. Porque é elas que fazem nós refletirmos. Quantas vezes escutamos de pessoas não só próximas de nós, mas até de conhecidos alguma coisa que às vezes a gente não gosta. Que toca na gente e fala nossa, mas olha que abusado, como vai falando essas coisas de mim? só que a hora que a gente para e reflete algumas coisas, mas por que que ele falou isso? Será que sou assim mesmo? Será que eu tenho que olhar para isso dessa maneira? E a hora que a gente para e reflete nisso, o que acontece? Um clarão eu começo a olhar para mim. mas se eu não aceito nada, eu quero me isolar, como eu vou mudar? Como eu vou me transformar? Muito difícil. E tudo isso, toda essa confiança, essa solidão que causa esse desprezo de nós mesmos, vai gerando um ódio forte, essa palavra que o evangelho segundo o espiritismo traz em várias situações para nós. Por isso que eu falei aqui no começo, quando a gente olha, tanto para o livro dos espíritos, como para o evangelho segundo o espiritismo, a gente consegue achar várias situações que podemos analisar. Então, esse ódio é filho da selvageria. Então, a gente começa a ficar selvagem. rebelde ao extremo. E a gente começa a acar todo mundo. E a gente vai se desumanizando cada vez mais. E quando a gente não consegue destruir o oponente, aquela pessoa que a gente irradia aquela intenção, a gente se destrói. No momento que a gente já está irradindo, já está fazendo isso. Mas quando a gente não consegue, a gente volta esse ódio para nós mesmos. E cada vez a gente vai se perturbando até um possível suicídio. Porque quando já estamos no limite de todas as frustrações que nos acometem, ah, ninguém me ama, o mundo não é bom comigo, então eu vou me vingar perante o mundo. nós infelizmente não conseguimos sair daquela situação e muitas vezes descambamos no suicídio. próximo mês setembro amarelo nos lembra muito bem isso, mas devemos olhar também não só em setembro, em todos os meses do ano, porque também infelizmente isso mexe com várias pessoas. quantas pessoas são acometidas por esse mal, quantas pessoas perdem a vida cometendo suicídio. Então é mais um olhar que devemos ter por tudo isso que nos acomete. E para finalizar essa parte dessas situações, tem os mitos, que é uma projeção do inconsciente. por que que a Joana coloca isso? A mitologia grega nos trouxe várias situações daquele Deus impositivo que cobra obediência, que cobra que faça assim, que faça assim. Se não, vai acontecer isso. e olha como a gente faz ainda hoje. E se alguém ainda falar que não faz, que bom, já é uma transformação que você conseguiu dar enormemente. Mas ainda, somos ainda nesse processo que é lento, não rápido como a gente imagina. E a hora que a gente fala, a gente se vê, nossa, olha, como você desobediente, se você não fizer isso, vai ter isso. as nossas crianças, até com pessoas conhecidas, a gente fala, se você não fizer isso, se você fizer isso, não vou mais ser o amigo. Então, olha como a gente já traz isso. e e a hora que começou a que quebrar essa situação um pouco, foi a hora que entrou esse racionalismo exacerbado. Só que aí depois a gente já voltou com essa situação que ela comenta muito interessante, dos super heróis. Na época ela até comentou, porque esse livro é de, se não engano, de 90, é o segundo livro da série psicológica, ela fala do He-Man, na minha época, a gente via muito o He-Man, então era muito legal. Mas é justamente isso, nós começamos a ver os super heróis, nossa, olha quanta força, olha, eu queria ter essa força para passar por cima de todo mundo, para combater o mal, né, hoje tem os vingadores, então hoje se a gente vê todo esse processo, se a gente não ter essa análise de olhar para dentro, nossa, eu vou fazer, Gozin faz o super herói, então a gente começa a olhar de uma forma tão aquilo impactante em nós, que a gente começa a fazer, então acho que não tem perigo fazer certas coisas, não, então vou fazer aquilo e pronto, que venham as consequências, mas eu não estou nem para as consequências, porque eu sou um super herói, na hora de usar drogas também, eu sou um super herói, eu não fico mal, eu aguento, na hora de encher a cara, eu aguento, então nós vamos criando tudo isso, e o que a gente leva a isso? A nossa degradação, ah, mas é ruim falar nessas coisas? Sim, é ruim, mas é justamente porque é ruim, porque é algo que a gente não olha, e se a gente não olha para isso, como que a gente vai melhorar? A gente tem que olhar sim as coisas boas nossas, com certeza, é isso que vai ajudar na nossa transformação, as nossas coisas boas são trampolim para a nossa melhora, só que se a gente não olhar para isso também, a gente vai escondendo isso debaixo do tapete, ou vai criando várias camadas, essas camadas todas elas, e a hora que a gente vê, ah, agora eu vou dar uma imersão ali para ver, é tanta camada que eu não consigo chegar no self, não consigo chegar naquilo da mais essência que eu tenho, porque está tão difícil, eu vejo, tem tantas camadas, que está tão difícil chegar nisso, mas quando eu estou acostumado a olhar com frequência, opa, essa eu já olhei, opa, está sobando numa becha, eu estou conseguindo captar aquilo que está no meu íntimo, que está na minha essência, mas se eu deixar, aquilo só vai perturbando, liberdade, nossa, liberdade, liberdade rima com, ah, eu faço tudo o que eu querer, né, a gente é na escola, na faculdade, nossa, eu faço tudo o que eu querer, tudo o que eu gosto, não estou nem aí com as outras pessoas, eu tenho que fazer o que me apraz, aí está a nossa característica maior de egoísmo, isso não é liberdade, isso é uma falsa liberdade, e muitas vezes essa falsa liberdade nos leva à rebeldia, a rebeldia, por alguns momentos, ela pode trazer um indício que algo está errado, e se a gente não olhar para isso, aquilo vai se acumulando, porque essa rebeldia nos vai trazer violência, a anarquia, e desde quando sair fazendo tudo o que quer, tudo o que deseja, passando por cima de todos, é liberdade, onde está escrito que isso é liberdade, então a gente vê que teve um extremismo ainda, existe isso, então o Rossando traz muito isso nas palestras dele, na questão das gerações, mas semana retrasada eu estive conversando com o meu grupo de estudo, como eu falei aqui, tudo é útil, então se nós tínhamos aquele pensamento muito represado, da repressão, não, você tem que obedecer, você tem que fazer desse jeito, você tem que ser assim, se você não fizer vai ficar de castigo e tal, a gente deu um salto para o oposto, e por que que questionamos muito isso, nossa, tudo perdido ainda, continua, olha, por que veio para mostrar que nenhum, nenhum outro estão corretos, porque ainda a gente não conseguiu achar um equilíbrio, um meio termo para as situações, então para sair daquela situação tem que vir um outro oposto, mas esse outro oposto é para ver que a gente não é o caminho correto também, então olha como a sabedoria divina nos promove todo o conhecimento, só que se a gente não olhar para o isso, por esse ano, a gente vai só ficar reclamando, nossa, essa geração está perdida, só que ela vai ficar perdida se não nos tomarmos atitudes, se não mudarmos isso, e para termos a legítima liberdade, precisamos de responsabilidade, responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que fazemos, porque a partir do momento que eu tenho a responsabilidade de estar aqui com vocês hoje, eu me torno livre, a partir do momento que eu tenho a responsabilidade de estar executando o meu trabalho, de estar no meu lar, procurando fazer o meu papel, isso me torna livre, só que infelizmente ainda essa responsabilidade é taxada ainda de repressão, porque não conseguimos ainda olhar para ela da maneira correta, e os pensamentos que é no bom, no belo e no ideal, hoje até o momento espírita falou do ideal, a gente quando tem um ideal, a gente busca isso, por isso que essa busca da irrealidade é muito interessante, é muito presencial, porque precisamos desse ideal, se não tivermos ideal, a gente não busca, a gente fica paralisado, a gente cai na rotina e a gente deixa tudo isso fluir, fluir e fluir, e quando a gente vê mais uma encarnação que poderíamos ter dado um grande passo, a gente se estaciona, liberdade é aquele que se domina e se conquista, porque a gente pensa, é importante, nossa, eu preciso conquistar o meu amor, eu preciso ter uma conquista no trabalho, sim, mas que liberdade maior de conquistar a si mesmo, de olhar para dentro e falar, nossa, eu tenho tudo isso, olha só, que fantástico que eu sou, ah, tenho coisas ruins? Tenho, mas eu sou um ser completo, olha que maravilha, e a partir disso, se dominar, dominar as más tendências, dominar as más tendências, não é jogar para debaixo do tapete, ai, eu tenho ainda, tenho raiva daquela situação, daquela pessoa, não é chegar e falar, nossa, eu não posso ter raiva, nossa, isso não é do espiritismo, não é isso que o espiritismo traz para nós, não é isso que toda essa parte psicológica que a Joana com grande capacidade trouxe para nós, é olhar para isso e falar, opa, algo está errado, eu preciso domar essa má tendência que eu tenho, sabendo que ela existe, mas canalizá-la para algo diferente, algo que eu possa executar de uma maneira mais plena e mais harmônica, é difícil? Muito, mas a gente consegue? Sim. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Então, essa frase da Joana, eu achei fantástica, porque é um excelente argumento que a gente pode usar com todas as pessoas que possam dialogar conosco a respeito da liberdade. A gente fala, coagiu, reprimiu, violou, não é liberdade. Então, é a hora que a gente tem que mudar os nossos conceitos. Para mudar os nossos conceitos, nós precisamos do autodescobrimento, da consciência ética e da religião e religiosidade. Autodescobrimento. Nós devemos tentar nos conhecer. Perseguir metas. As metas podem ser externas, sim, mas as metas interiores nossas, o que mesmo eu quero? Qual que é a minha realização íntima concreta? O que eu devo mesmo? E quando a gente vê dessa forma, a gente vê que tem bens inesgotáveis dentro de nós. Forças que a gente nem pensou que poderia ter. Então, a gente precisa desses valores éticos, morais, coragem. É coragem olhar para dentro e descobrir-se. É olhar para dentro e ver quantas coisas fantásticas temos dentro de nós. E como ela própria coloca, o autodescobrimento não deixa de ser um parto. Porque é uma coragem que libera. Então, a gente está liberando. É doroso, mas liberta, libera. Então, quando a gente vê sobre esse viés, a gente não sofre tanto, a gente não pena tanto. Então, eliminando esses desculpismos, ah, não, mas é difícil. A mesma coisa, que a gente sempre, no começo, quem vai estudar a própria Joana fala, nossa, Joana, é difícil, um linguajar difícil. quando a gente pensa nisso, é a nossa rotina deixando falar mais alto. Por que que eu não posso ter capacidade de olhar as palavras e aprendê-las? A procurar entendê-las? Quando a gente lê o mesmo livro umas três, quatro vezes, a gente entende ele completamente diferente. A gente vai aprendendo. todos nós vamos aprendendo. E por que que a gente não pode olhar isso? Então, evitar, ah, não, mas isso é muito difícil de fazer, isso, ah, eu não dou conta. Então, a gente começa sempre fugir, e isso é a nossa rotina, que é o começo de tudo, e aquilo vai nos desencadeando só perturbações. Então, vamos semear. Vamos semear em casa, no trabalho, nos amigos, nos pensamentos, nas orações nossas de cada dia. Porque depois nós vamos colher. Não importa quando vamos colher, nós ainda somos muito apressados. Ah, mas eu tenho que colher isso o mais rápido possível, porque senão eu não vou suportar. Nós suportamos, nós damos conta. não valorizamos a nós mesmos de maneira adequada. Com a consciência ética, que é a autoconsciência e a afirmação de si mesmo, com a introspecção desse olhar interno, dessa atenção, a gente vai conquistar uma iluminação. Como eu disse, na hora que a gente vai tirando todos esses processos, a gente consegue ver o que está dentro, lá para o fundo. É a hora que a gente vê a essência que existe em nós. Quando a gente olha a essência, e a gente olha todos os benefícios que foi falado recentemente da meditação e de vários outros que a gente tem à nossa disposição, isso que é fabuloso, nós temos à nossa disposição, mas às vezes somos muito acomodados, somos muito rotineiros nos nossos pensamentos. E isso nos traz uma lucidez intelecto-moral, essa introspecção, e a gente vai sendo solidário. A gente vai se humanizando com tudo. Vai humanizando com a natureza, sentindo a natureza, os animais, as pessoas, a gente vê sobre outro ângulo. E quanto mais a gente se humaniza, mais liberto a gente se torna, mais feliz a gente se torna. E a religiosidade, que é esse conforto moral, esses valores espirituais que existem em nós, olhando isso, fazemos essa integração, para não ficarmos só na aparência. Nossa, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou no centro espírita, porque eu gosto de ir lá, porque é bom estar lá. ou porque, nossa, eu vou lá porque eu sei que agora eu estou assimilando, eu vou tornar uma pessoa melhor. Só que se a gente não fizer essa integração, por isso que é o livro Homem Integral, se a gente não fazer essa integração, essa religiosidade que existe em nós, com essa centelha divina que sempre falamos, tudo fica em vão. tudo fica só de aparências externas e não e foge completamente da nossa essência. Então, quando a gente se autoconquista, quando a gente se aproxima de Deus realmente, não só de aparência, a gente vai entrando em plenitude. E essa frase eu achei fantástica também. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Como eu disse, precisamos ver a parte negativa para depois termos essa situação de olharmos e falar opa, aqui agora eu começo a ter minha caminhada para superar isso. não importam quantas encarnações necessitaremos disso. Não, eu tenho que resolver tudo nessa encarnação. Não pense dessa forma. Porque a gente não vai se transformar em espírito puro de uma hora para a outra. Um passo de cada vez. Calma. Aquiete sua mente, aquiete seu coração. Dê o primeiro passo. e consequentemente os outros acabam vindo. Agora é o vídeo, né? Vou passar um poema que é que até uma pessoa da casa que participou do festival de inverno. Infelizmente, esse ano tivemos que não podemos participar dele. mas ela clama poesia assim como a Elane Bertone ou o próprio Ednilson. São pessoas da casa, vamos dizer, artistas que tem essa luz interior, que tem essa capacidade de transmitir algo lindo por meio da poesia para fazermos refletir. E a Sônia é uma dessas pessoas. Então, achei muito oportuno trazer essa poesia porque ela cai muito bem do que estamos falando aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Começou hoje um novo projeto trazendo as minhas poesias, pensamentos aqui em vídeo para vocês. E quero começar com uma poesia antiga, mas é a minha preferida, Mergulho Profundo. Em um mergulho profundo e único. Vou por águas turvas em busca de velhas histórias que esquecidas criaram musgos, mas vindo à tona pela imponência ainda trazem a mesma emoção. Essas águas são escuras, esse mergulhar é solitário, a vontade de parar e deixar o mar correr como está. Pois esse mundo inexplorado é meu, são os meus segredos que somente eu posso encontrá-los. Em um mergulho profundo trago à tona um velho barco que bateu nas pedras do caminho, quebrou, sofreu e afundou. E emergindo traz todas as lembranças, mas escondido uma grande riqueza. está no fundo do meu íntimo a capacidade de transformar lágrimas e risos. Não foram as pedras que derramperam o meu sonho, foi um caminho que eu não soube traçar, por águas que eu não conseguia navegar. Eu precisei de um mergulho profundo, eu precisei me conhecer para entender muito lindo esse poema e traz muito essa reflexão que eu trouxe para vocês desse mergulho que nós precisamos ter dentro de nós. A verdade, porque quando a gente busca a realidade, a realidade na verdade é a verdade. mas não a nossa verdade, é a verdade que é Deus. Constitui meta prioritária. Ele está dentro de nós e é necessário emergir na sua busca, de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. vamos buscar vamos buscar o Deus que existe dentro de nós vamos buscar a verdade na nossa consciência está lá vamos olhar com muito carinho vamos ter mais carinho conosco mesmo vamos olhar com a gente com mais humanidade com mais amor vamos nos amar com mais profundidade e assim certamente seremos plenos. e para terminar essa passagem de João no capítulo 8 que o mestre traz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque o evangelho nos traz ensinamentos fantásticos basta que tenhamos esse tempo de olhar de refletir e de apreciar toda essa oportunidade magnífica que nós temos eu agradeço enormemente a participação de vocês a energia de vocês ao carinho de vocês então que agora a gente possa elevar o pensamento ao nosso querido Jesus para a nossa prece final pai mãe respiração da vida fonte do som as palavras criador do cosmos faça a sua luz brilhar dentro de nós entre nós e fora de nós para que possamos torná-la útil ajude-nos ajude-nos a seguir nosso caminho respirando apenas o sentimento que emana do Senhor nosso eu no mesmo passo possa estar com o seu para que caminhemos com todas as outras criaturas que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda luz assim como em todas as formas em toda existência individual assim como em todas as comunidades faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento que o Senhor é o poder e a glória do mundo a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo em beleza possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre que assim seja desejo a todos vocês que acompanharam um ótimo domingo e uma ótima semana fiquem com Deus tchau 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 tchau